É meu amigo vascaíno, um bom dia, um casaca no seu coração, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um vídeo repleto de boas notícias para você, torcedor do Vasco. Vamos falar bastante aí sobre o novo fornecedor de material esportivo. Iremos abordar a situação envolvendo a preparação para o jogo contra a equipe do Flamengo, chamando muito a atenção os treinamentos puxados aí do Álvaro Pacheco. Iremos abordar a situação envolvendo reforços, porque surgiu o nome aí do Tiago Alcântara, não vai ficar só por aí, porque tem negociações aí por fechar com Coutinho e com Gustavo Cuejá, e a gente vai falar bastante aí sobre essa situação desse embólio processual entre Vasco da Gama e 777 Partners. O Lamaker que está de olho atento acompanhando essa situação e ontem inclusive a gente tomou conhecimento que a Leila, mas o Lamaker deverão estar deixando o Palmeiras aí no próximo ano. Inclusive a Leila abriu uma licitação lá no Palmeiras para simplesmente colocar um novo patrocinador, Master, porque ela está retirando ali a Clefisa do Palmeiras. Então tem muita coisa para a gente falar, esse vídeo está pegando fogo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Principalmente você que quer que o Vasco seja passado a limpo, você que tem sede de justiça aí, nos ajude a representar o Vasco da Gama nessa luta aí contra essas pessoas que tanto mal fazem ao nosso clube. Pessoal, olha que notícia extraordinária. O Vasco assinou um pré-contrato com a Puma, tá? Contrato com a Puma nos mesmos moldes que a Puma tem com o Palmeiras. Hoje, 60 milhões de reais. Um contrato que seria de 3 anos aí, a partir do próximo ano de 2025. Então a Puma pegando aí o futebol vascaíno, certo? E olha, hoje só para vocês terem uma ideia, nesse contrato aí com a Capa, o Vasco recebe 4 milhões. Olha o acréscimo que o Vasco aí teria com a chegada da Puma. Então a Puma assinando um pré-contrato aí com o Vasco da Gama. Bom, sobre a situação dos treinamentos aí, está parecendo treinamento de exército. Eu tenho dito aqui, o Álvaro Pacheco firme e forte ali, tá? A principal novidade que a gente teve no departamento de futebol do Vasco é a confirmação da permanência do Medel. O Medel vai continuar no Vasco aí, o Álvaro Pacheco conta com o Medel. Inclusive o empresário ontem disse que ele cumpre o contrato dele até o final de dezembro. Foi o que a gente falou aqui. Ninguém vai pagar um valor alto agora pelo Medel para retirá-lo do Vasco se ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho, correto? Então o Medel confirmado aí a permanência no Vasco da Gama. Agora a gente fala aí sobre a situação de reforços, porque ontem foi um zoom, zoom, zoom. E a gente foi atrás dessa situação do Thiago Alcântara. Olha gente, é verdade, tem procedência. A situação que foi entregue ontem pelo Lucas Pedrosa. O que é? É. E o seguinte, o jogador deixou o Liverpool. O jogador não vai continuar lá na Inglaterra, certo? O jogador que tem 33 anos, tem muito mercado. A negociação está longe de ser uma negociação fácil. Mas o Vasco iniciou conversas aí com o Mazinho, pai do Thiago Alcântara. O Mazinho que foi lateral aqui do Vasco, um excelente atleta. Então o Thiago Alcântara pode pintar aqui no Vasco da Gama. Que reforço de impacto que seria? Que reforço de impacto. Cara, que chegaria para ser o dono aí do meio campo do Vasco da Gama. E não para por aí, porque o Pedrinho tem conversas adiantadíssimas com o Gustavo Coejar para vestir a nossa camisa no meio do ano. O Gustavo Coejar que não vai ficar no Al-Shabaab. Apesar de ele ter contrato até 2026, o Gustavo Coejar que provavelmente será aí o nosso camisa 5, tá? E aqui a gente está descartando a possibilidade do Souza vir a vestir a camisa do Vasco. Por que? O Edmundo tem um peso muito grande nessa situação aí de contratações aí do Vasco da Gama, certo? O Edmundo, ele é desafeto lá do Souza, perfeito? Os dois não se bicam. Então me causaria muito, mas muita surpresa o Souza chegando aqui no Vasco. Até porque tem negociação aberta com o Coejar, tem também situação aí sendo desenvolvida com o Thiago Alcântara, tá? E outra coisa aqui, ontem a gente conversou com uma pessoa aí ligada ao Coutinho, tá? A rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa acontece essa semana. Está sacramentado aqui a vinda do Coutinho para o Vasco da Gama. Coutinho será atleta do Vasco da Gama, mesmo que o Zé Comeia fique dodói, mesmo que o Fábio Ezevedo. Aliás, eles falaram que o clube associativo ia destruir a SAF. E as movimentações que a gente tem visto aí de mercado por parte aí do Pedrinho, né? E dos pares do Pedrinho, cara, são movimentações aí que a gente não viu a 777 esbanjando nessa situação. Imagina um time, cara. Coejar, Thiago Alcântara e também o nosso Coutinho. Olha, um baita de um time. Agora a gente fala aqui sobre a situação aí desse imbróglio na Justiça, envolvendo o 777 Partens e o Vasco. Isso tem tudo a ver com a situação aí de reforço. Eu vou dizer o porquê. O seguinte, nas próximas semanas deverá acontecer uma homologação, um acordo judicial para que a 777 Partens chegue a um acordo e o contrato com o Vasco seja rescindido. O contrato será rescindido. A 777 não vai ficar no Vasco da GAM. Informação que eu obtive. O julgamento aí dessa ação só vai acontecer em agosto. A 777 não vai colocar aporte aqui no Vasco. Ainda ontem o Zé Colmeia mentiu e disse que a ação impede a 777 de investir. Mentira. Os bens da 777 estão bloqueados e ela precisa de um alívio financeiro. Então o seguinte, haverá uma rescisão de contrato, tá? E o Pedrinho, ele quer tomar partido disso para ele fazer as negociações aí da possível venda aí da SAF do Vasco. É um processo demorado porque tem que passar pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho de Beneméritos. Precisa passar também ali para uma Assembleia Geral Extraordinária, para os sócios poderem votar. Mas é essa situação, inclusive o senhor Lamarquia está acompanhando essa situação de perto. A Crefisa está deixando o Palmeiras. A Leila abriu uma licitação. O Palmeiras tem uma proposta de R$ 123 milhões pela BID para ela ser patrocinadora máster, tá? Então a Leila está deixando aí de patrocinar o Palmeiras. Olha só que situação. E o Vasco da Gama, nessa situação toda, já acertou inclusive, tá? A situação do Neymarquia com o senhor Lamarquia, tá? O senhor Lamarquia colocou-se à disposição para poder antecipar R$ 300 milhões, seja aí para ser como forma de aporte, né? Que possibilitaria do Vasco ter um alívio financeiro nesse momento, ou se o Vasco da Gama preferir, né? Quando a obra do estádio continuar, que a previsão é em dezembro, para que ela venha a começar. Certo, pessoal? Então, muitas notícias aí bacanas e a gente vendo aí uma mudança drástica no departamento de futebol do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!